Oi, eu sou o Gustavo, esse é o Jogo Salve, e vamos para as notícias. O lançamento altamente aguardado do jogo Star Wars Outlaws está quase chegando e os fãs foram presenteados hoje com um novo trailer empolgante pela Ubisoft. Eu cheguei a falar desse jogo alguns dias atrás em outro vídeo, que o jogo está sendo desenvolvido pela talentosa equipe da Massive. Responsáveis pelo sucesso de The Division, Outlaws promete proporcionar uma experiência envolvente e emocionante no universo de Star Wars. Desde os primeiros teasers até o recente vazamento, os fãs têm aguardado ansiosamente para mais detalhes sobre esse jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Ambientado entre os eventos do Império Contra-Ataca e o retorno do Jedi, Star Wars Outlaws nos transporta para um período turbulento da galáxia, aonde o Império exerceu seu domínio implacável e a esperança parece ser uma luz tênue na escuridão. A história gira em torno da Key Vez e seu fiel companheiro robótico ND-5, que embarcam em uma jornada arriscada pelo submundo em busca de liberdade e oportunidade. Enfrentando desafios, fugindo de inimigos poderosos e formando alianças improváveis, os jogadores serão levados a explorar os cantos mais sombrios e emocionantes do universo de Star Wars. O novo trailer oferece mais detalhes sobre Key e Nix, enquanto eles percorrem paisagens deslumbrantes e cenários familiares de Star Wars. A ação é intensa, os perigos são numerosos e as reviravoltas são constantes, mantendo os jogadores à beira de seus assentos durante toda a jornada. Com participações especiais de personagens icônicos, como o Han Solo congelado em carbonita e o infame Jabba. Os fãs podem esperar uma experiência autêntica e cheia de nostalgia. Star Wars Outlaws está programado para ser lançado em 30 de agosto, disponível para os consoles Xbox Series, Playstation 5, Amazon Onan e PC, através do launcher da Ubisoft. Quem quiser ver o trailer completo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, os valores estão absurdos. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês terem noção do quanto estão cobrando pelo jogo, e depois vocês comentam aqui nos comentários para ver o que vocês acham sobre isso. Conhecida por sua série icônica como Quake Doom, a Ubisoft tem estado ausente dos holofortes desde o lançamento do seu último jogo, há mais de 4 anos atrás. No entanto, estamos próximos a descobrir o mais novo projeto da Ubisoft. Um informante confiável sugeriu que o próximo jogo da Ubisoft pode estar sendo apresentado no próximo evento do Xbox. A Ubisoft tem estado distante da vanguarda no desenvolvimento de jogos, dedicando tempo à expansão do seu último título de DLCs e auxiliando outras equipes em desenvolvimento dos últimos anos. Porém, Nate the Ray, uma voz respeitada na comunidade dos jogos, discutiu recentemente a série Gears of War e foi um dos primeiros a revelar a estratégia multiplataforma do Xbox. Quando questionado sobre a Ubisoft, ele confirmou que o estúdio planeja anunciar oficialmente seu jogo ainda esse ano. Embora os detalhes ainda sejam escassos, o Xbox Game Showcase está se aproximando, agendado para junho. Esse evento é atualmente antecipado como uma plataforma ideal para a revelação significativa de um dos estúdios mais estimados do mundo dos jogos. Nate também esclareceu rumores sobre a Ubisoft e a Ubisoft está trabalhando em um novo jogo da série Quick, apontando em vez disso para a Machine Games, conhecida pelo seu trabalho na série Indiana Jones, e ela vai ser responsável, talvez, por um novo jogo da série Quick. Vale lembrar que o próximo jogo da Ubisoft vai utilizar o motor gráfico da ID Tech 8, prometendo aproveitar o console da última geração para entregar experiências de jogos mais imersivas. Vários relatórios já indicaram que o Xbox planeja realizar seu showcase anual no dia 9 de junho, preparando o palco para a Microsoft e suas afiliadas, incluindo a Bethesda e a Activision Blizzard, para mostrarem suas novas apostas para este ano de 2024 e os próximos anos que virão. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva agora no canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!